Boa tarde, amadas e amados. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já quero agradecer a presença de todos. E quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje é feriado, de oito aqui, ó. Tá bom? Oi. Vanilla aqui. Oi. O Eder tá ali. Cunhado, vai gravar você? Minha cunhada Iva, o Xará, tá aqui, ó. Né, tão indo na casa do meu sogro, gente, que é aniversário dele. Tô indo fazer uma, meio que uma surpresinha pra ele lá. Tem outro carro indo, mas nesse carro aqui é só nós. Chegando, deixa eu ver, você pega as coisas. Ó o presente. O Joey não deixa gravar? Nós do que é dia da foto. Ó, gente, chegamos, fomos primeiros a chegar e o Joey já tá na correria. O sol tá muito quente, é, tu fica correndo. Vou gravar mais, gente, porque aquele dia eu não gravei quase nada, porque viemos sem avisar. Hoje tá todo mundo sabendo, então eu vou gravar mais. Agora eu vou lá cumprimentar a Tereza, porque eu nem consegui cumprimentar a esposa do meu sogro. Ainda que o Joey já desceu correndo pro terreirão. Ó os barulhos dos pássaros. Valor, vocês nem imaginam. Olha como meu cabelo tá bagunçado. Ó. Desço lá, ver se o Joey fica quieto. Porque o sol tá quente e o Joey quer ficar correndo lá no terreirão. O resto do pessoal, eu vou filmando sem autorização. Tem vergonha de parecer não, Ricardo? Tem não, Ricardo de boa. Ó o filhado, dá oi, Davi. Oi. Cadê a sobrinha Yasmin? Ah, ela é tímida, gente. Como é que você quer gravar, mãe? Ó, gente, eles tão conversando ali, ó. Aquela é a Bel, minha cunhada, ó. Eu tô aqui, no frescor. Ó, mas você disse que não queria aparecer a sua cara. Felicidades. Uma maior ou mais ou menos? De casa? É um de rosa, hein? É, um de rosa. Cada um que vai fazer essa de casa, né? É um de rosa. Muitos anos de vida. Vamos cantar, gente. Ó, bolo. Ah, isso aí. Essa é a minha cunhada Gal, gente. Minha companheira de rios. Vocês tão vendo lá no Instagram. Rios, gravar rios. Que negócio chama rios. Olha, gente, o bolo que nós trouxemos sempre com o meu sogro, ó. Deve tá saboroso. A Tereza tá arrumando ali, ó. Muito lindo esse bolo. O Simai tá ajudando a Tereza a arrumar a mesa, gente, ó. Tereza é caprichosa, quer pôr uma toalha na mesa pra ficar, meu, bonitinho. Fica bonitinha. Tereza tá debaixo do pé de jabuticaba, que o Jojo tá brincando. Jabuti. Ai, gente. Ó. Eu queria reunir todas as cunhadas pra mostrar no canal uma, um tour pelas minhas cunhadas. Tá faltando uma. Tá faltando tudo. É. Cunhada. Cunhada. Tô esperando, né? Nossa, ele tá na frente. Nossa, ele tá no... Ué, aí o Davi foi chamar, falou que o Dola tava saindo, mas desceu. Ele tá esperando, ó. Não sei tudo mais. Gente, olha a chave. Só tem frutos, hein? Aqui é tão fresquinho, eu vi que dia é tão bom pisar nas folhas, gente, ó. Gente, será que o bolo pega? Aqui é, Jojo, aí o Davi foi. Vocês pegam. Vou perguntar pra eles. Mas o boi não sabe, irmão. E ficou de boa com isso aí? Ah, Jojo. Olha, eu pisei na água. Aqui tem um corguinho d'água. Tem mesmo, a água desce aqui lá na caisinha. Jojo, você tá de boa aí com o papai? Oi, Jojo. Tá de boa aí? De boa não é boa? Tá brincando, né? Tá brincando, né? Eu não posso lá, porque eu tô de vermelho. Alguém vai. Meu cunhado é corajoso. Morder, vai morder. Se eu deixei morder. Olha, arrancando. Gente, vou fazer um tour pelas minhas cunhadas, lembrando que tá faltando uma. Tá faltando a Suzy. Olha só o carinho de sobrinha e tia, gente. É o carinho. Meu filho é muito carinhoso. Eu gosto muito dessa tia. Não sai da casa dela. Doi. Vem com a tia. Vem. Vem. Não. Tem muito baguinho dela. Olha, até cruzou o braço. Vou com o menino. Já não garanto nada. A Enzo já vai dar Enzo. O Enzo não tá não. O Enzo já é grande. Vem. Depois eu quero ver a mãe pegar. Eu não vou. O lago correndo. Vem tá com os bois. Saiu. Com os bois aqui é bravo. Tem um ali, gente. Eu tô com o magneto. Gente, o lago é lindo. Olha, gente. O lago é lindo. Olha a pedra. Nossa, que lindo. Sem tarta da pedra, gente. Aqui tá muito bom pra tirar uma foto. A Yasmin, Davi e o Arthur. Deixa eu subir também. Ver se eu pego o melhor ângulo. Será que o Dio tá gostando de brincar na água, gente? O que vocês acham? Acho que não tá não, né, Vel? Vamos lá. Todo mundo ensaiando. Vem, 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 Vem. Ó, gente. Olha, eu tô no meu terceiro pedaço de bolo, ó. Olha se todo mundo comer bolo. Acabamos de cheirar em casa. O Veto foi lá abrir a casa. O Dio dormiu. A Vanilla já desceu. E olha aqui, gente, ó. Ele destopou com uma vaca aqui, gente. Eu tava tentando entrar dentro do carro. Até que eu fui pegar o celular e ela foi pra lá. Ó. Nossa, vai entrar lá dentro. Gente, já chegamos em casa. Tô passando aqui pra encerrar o vídeo. Despedir de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vlog na casa do meu sogro. E eu quero mandar uns beijos com muito carinho. Beijo pra Maria e Cristina. Gorete Silva. Sandra Maceno. Rosa Aguiar. Beijo pra Ana e pros seus netos. A Gabi. O Matheus e o André. A Nene Cury. Silva e Sara Santos. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.